Bom dia pessoal, pra quem é novo aqui no canal, aqui é o canal Blog da Florzinha Nesse canal a gente mostra um pouquinho do nosso cotidiano e da nossa busca de um projeto que a gente tem idealizado e já iniciamos esse projeto que é o nosso trailer a gente conta um pouquinho da nossa vida aqui, do nosso dia a dia até que a gente consiga concluir o trailer e consiga colocar o pé na estrada de fato nos outros vídeos, numa playlist que a gente tem aqui a gente conta um pouquinho de como a gente tem feito pra sobreviver na estrada e arrecadar fundos pra concluir esse projeto e hoje a gente está numa cidade chamada Umuarama cobrindo aqui, fazendo um trabalho a gente até mostrou nos outros vídeos que tipo de trabalho a gente faz pra conseguir dinheiro na estrada e eu vou virar a câmera pra vocês aqui, eu vou acordar a mocinha que a gente quer cobrir, na verdade a gente nem ia fazer conteúdo essa semana mas a gente achou algumas coisas interessantes aqui na feira e gostaria de compartilhar com vocês deixa eu acordar bonitinho lá, a gente está acampado aqui atrás, se vocês podem ver ali é o pessoal dos animais, que traz os boizinhos, os bichinhos pra exposição aqui o pessoal do trabalho, a gente está meio acampado, meio que sem terra, tá vendo pessoal? ali aqui os barracão ali, são os acampamentos da galera que vem trabalhar deixa eu virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês aqui então ó, lá atrás lá atrás fica onde é a exposição, o parque e tudo mais nossa elba velha de guerra está aqui na frente e agora eu vou buscar bonitinha pra gente lá dentro mostrar pra vocês um pouquinho da exposição conversar com vocês a respeito e aí flor, já está tudo pronto? essa é a florzinha, pra quem não conhece, pra quem é novo no canal é a dona do canal tô com cara de sono nossa barraca, a gente geralmente acampa assim nos eventos nossa mesa isso aqui é minha cozinha toda nossa cozinha toda, gente a gente até conversa aqui em casa, a gente tem coisa demais, né flor? aqui a gente só se limita a um tonel d'água eu trouxe um fogãozinho isso aqui é um carrinho que a gente fez ó, ele levanta aqui e a nossa geladeira aqui é a nossa geladeira nossa elba, a gente tem uma playlist sobre ela pessoal, pra quem quiser saber a história dela a gente vai ter um projeto pra ela a nossa barraquinha abre ali, flor, pra o pessoal que não conhece ver tá bem, mas não sabe não tem problema não eu mantenho sempre fechado, gente porque nesses lugares tem muita coisa é, gente, ontem eu fiz um story ontem um bicho que eu nunca vi eu botei até no story, quem quiser ver dá uma olhadinha no story aí pior do que ele ter gravado o bicho foi depois os comentários sobre o bicho é, eu nunca vi um bicho daquele então, essa é a nossa barraquinha aí eu boto as coisas aqui já dá uma ajeitadinha nosso guarda-roupa nosso armário de cozinha água, que é o essencial mais que a gente precisa a comida das meninas e as meninas essa aqui é a gaia e aquela ali é a pipoca essa pipoca essa pipoca, gente, não tem jeito então, vamos lá vou tomar o tempo do vídeo pra vocês conhecerem o evento e a gente já volta aqui com vocês esse aqui é o parque de exposições na verdade está numa cidadezinha chamada uma cidadezinha bem legal bem aconchegante bem limpinha chamada Unguarama bem maior do que Foz onde a gente está residindo no momento isso aqui é a entrada da sociedade rural do parque de exposições quem vive em outras cidades não está acostumado com esse tipo então, na verdade o vídeo a gente está fazendo exatamente pra mostrar aqui a cultura do pessoal do sul e isso aqui é muito grandioso tudo muito grandioso aqui movimenta muita coisa muitas empresas e eu vou deixar a florzinha explicar pra vocês tudo o que acontece lá dentro vem muita gente ontem deu muita gente aqui hoje também está prometendo acho que o evento vai até domingo e eu vou deixar a florzinha explicar bem detalhadamente pra vocês tudo, tudo, tudo o que acontece aqui dentro nesse parque de exposições pra vocês que não conhecem então agora eu, florzinha vou assumir esse papel de apresentar pra vocês o que realmente acontece aqui dentro da exposição do parque estamos aqui gente num lugar que representa bastante também o agronegócio que são os maquinários que eles usam nas plantações eu não vou saber que eu vou arrumar pra vocês isso aqui parece uma aranha florzinha uma aranha enorme na verdade acho que o nome dela é aranha é? é na verdade essa aqui eu acho que é responsável pra fazer aquela colheita eu vou explicar pra vocês aqui um pouquinho eu não vou saber o nome dos equipamentos mas eu sei que serve nas plantações eu acho que esse é o meu nível de conhecimento sobre isso e o que que acontece de fato aqui pessoal as pessoas os empresários as empresas aqui ó essa empresa é uma grande empresa de mártires essa aqui é conhecida já conhecida né eles vêm pra exposição para expor os seus produtos e suas inovações no caso aqui eles expõem tanto pra venda quanto pra mostrar um novo produto ou alguma coisa que eles estão lançando então eles montam esses estandezinhos que vocês chamam que é um estande dessa empresa específica e as pessoas interessadas não tem um detalhe meu bem antes de te interromper eles são super bem montados super trabalhado né é a carácter do que cada empresa ela produz ou faz aqui no caso eles botaram uma selagem ali para representar aqui a John Deere os tratores dela e eu acho bem interessante esses estandes que eles fazem é isso eles expõem e grande parte desses produtos aqui gente que vocês estão vendo claro que não custa muito barato mas sempre aparece algum produtor querendo comprar e aqui eles negociam esses produtos né como essa de máquinas tem outras coisas que tem lá desde o início da feira então assim quando você adentra a feira você já vê um grande pavilhão normalmente é assim que eles fazem dos empresários locais do que tem no local de fato por exemplo entram numa feira vocês vão sempre avistar algumas coisas bem dispostas tá eles separam bem direitinho como vai ser esse passeio de quem vier visitar a feira na verdade você logo dá de cara com um pavilhão né que eles colocam os comerciais locais para colocar os produtos que seriam produtos que nem sempre tem a ver com o agro né mas são empresários locais da cidade como essas cidades são cidades que não são muito grandes eles colocam tudo num pavilhão de quem quer expor o seu produto e aí eu convido vocês para poder fazer essa caminhada comigo na feira primeiro a gente vai ver aqui um motor que está funcionando ele está demonstrando na verdade o produto dele que é um óleo de motor né então eles vão fazendo dessa maneira aí a gente encontra grandes empresas aí famosas que é as AL que é de produtos alimentícios tem estande de sofá tem estande de cama tem estande de móveis de madeira maciça e por aí vai e sempre vai ter gente depois que você vê isso tudo lá dentro sempre vai ter uns petisquinhos sabe os empresários eles fazem questão de presentear dar um brinde sempre eu ganho muito brinde tem comida então a gente fica bem satisfeito de estar ali vendo o produto e ainda ganhando brinde e ainda fazendo coisa gostosa é e tudo isso para ele trazer a pessoa para chamar a pessoa porque aí você dá uma parada isso técnica tá gente eu acho que isso eles fazem muito bem aqui no sul nas exposições a pessoa por exemplo ganha um petisco por exemplo de um produto igual eu ganhei lá na Zael aí você já para já olha já gosta já quer levar isso é tudo técnica para ele fazer você parar dentro do estande observar o produto e quem sabe levar aí detalhe eles fazem muito sorteio também nesses estandes sim muito sorteio várias vezes eu coloco lá os nomes também para ver se a gente ganha tem o sorteio mesmo as pessoas ganham os produtos não é nada assim de mentirinha inclusive mais a frente a gente vai mostrar uma curiosidade que está acontecendo no parque né Flor bem legal que a gente gostou foi isso que motivou a gente a fazer o vídeo na verdade é porque assim cada exposição gente eu quero que vocês entendam ah a florzinha está falando de novo de exposição é porque cada exposição tem uma administração tem empresas diferentes às vezes às vezes tem empresas iguais claro mas tem empresas diferentes aí elas tem botam a criatividade aí para rolar e sempre tem alguma coisa diferente para mostrar e é por isso que a gente resolveu fazer o vídeo porque nessa exposição teve duas ou três curiosidades que a gente vai passar aqui durante o vídeo e tem uma surpresinha no final então quem está aí fica aqui no vídeo quem não se inscreveu se inscreve no canal e vamos acompanhar o blog da florzinha nessa jornada aqui na Expor Puro Arama até o final senão você não vai saber o que é que vai acontecer tem um bônus no final que eu vim lá aqui na feira diferente por isso que eu estou gravando bom prosseguindo sempre e sempre nas feiras os administradores colocam parques de diversões porque essas feiras gente isso é muito família é muito família mesmo então os pais aproveitam trazem as crianças os parques são grandes e fica ali o pessoal só se divertindo não é só uma feira de agro não é só uma feira de venda de produtos e mostragem de produtos é uma feira que traz a família pra dentro da feira mesmo tá e tem pra todo mundo tem pra criança tem pro papai tem se você quiser degustar coisas gostosas e diferentes tem pra você comprar coisas diferentes também então prosseguindo tem muitos barraqueiros ali na entrada pra família que vem trazer as crianças porque a criança é um poço sem fundo porque quando a gente vai pra essas feiras eu penso logo que eu quero comer uma coisa diferente e aí nessas feiras tem tudo quanto é barraqueiro que vocês imaginarem de comida de bebida de doce então é muita diversidade mesmo e os locais também aproveitam pra montar seus estandes de comida tem hambúrgueres artesanais aqui bonitos tem o pessoal da picanha enfim tem pra todo mundo acreditem então prosseguindo no passeio a gente passa pelos barraqueiros e vem pra uma das primeiras curiosidades do parque que é ver vários pavilhões com diversas marcas de marcas não gente raças desculpa raças de bovinos né então a gente já mostrou em alguns vídeos mas a gente vai mostrar mais um pouquinho aqui que tem algumas raças sim eles vêm sim pra ser comercializados ó lá aqui atrás nesse pavilhão aqui que a gente tá aqui das máquinas aqui já tem eles estão eles estão quietinhos ó tem vários filhos eles vêm sim pra ser mostrados mostrado a raça mostrado é o criador também conta muito a gente percebe que o cuidado que eles têm é muito grande com os animais são animais bem cuidados bem tratados tem todo um manejo aqui especial várias pessoas pra cuidar e vários filhotinhos também tem todas procedências pessoal eles sabem pai mãe toda uma geração desses bichinhos são muito bem organizados eles são registrados de verdade esses filhotes que estão aqui gente que vocês estão vendo eles vêm junto com a mamãe aí pra não se separar mas aqui existe sim uma venda uma comercialização muitos são aqui comprados por pessoas que querem inclusive no outro vídeo no outro pra expo que a gente foi teve um bicho desse pessoal que foi leiloado acho que em um milhão um milhão de reais você tem noção? tem os leilões de cavalos tem os leilões de bovinos então tem leilão pra tudo quanto é gosto na verdade isso aqui pessoal movimenta muito o comércio muito movimentação financeira também aqui entre os leilões a venda de produto tudo então assim é muito importante isso acontecer movimenta a cidade traz movimento de dinheiro pra cidade e consequentemente os produtores e expositores também fazem seus negócios aqui a gente não vai falar sobre raças porque lá atrás a gente tem o Nelore esse aqui eu não sei qual é enfim a gente quer mostrar dar uma pegada geral com vocês no parque olha lá o pessoal levando pra tratar a gente quer mostrar geral pro parque então a gente vai dar uma pincelada pra quem nunca veio ter essa experiência de conhecer o parque de exposições que não é comum em outras cidades sim e se vocês acham que só tem boizinho pra ver gente não tem só boizinho tem um setor só de pequenos animais aqui ornamentais ornamentais ou não tem peixinhos ornamentais eles trazem também aves eles trazem filhotes de cachorros de algumas tipos de raça de gato tudo pra comercializar pra poder ter outras opções e ter mais variedade pro público porque nem todas as pessoas que vêm pra cá como eu falei são pessoas que só trabalham com isso são pessoas de todos os tipos que precisam ter também os seus agrados dentro da feira agora a gente vai lá pra um local bastante legal que a gente quer mostrar pra vocês também que acontece muita coisa lá é porque assim como eu falei pra vocês eles dividem meio que por setores e tem setores de também do pessoal produtor que vende os seus alimentos tem aipim tem palmito tem cachaça local tem várias coisas e a gente vai mostrar um pouquinho desse setor pra vocês se eu te interromper a gente vai lá agora no setor que a gente mandou fazer um banquinho pra gente antes da gente ir lá pra arena que a gente quer mostrar pra vocês a gente vai mostrar o banquinho que a gente fez são curiosidades que tem na feira e produtos que tem que só em certos locais tem eu já fui em várias exportar e eu sabia que quando eu chegasse aqui em um muarama eu ia encontrar esse senhor que faz esse produto que só tem aqui então eu já já fui lá conhecer a lojinha dele e é muito interessante a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês tá na imagem aqui então vamos lá agora pra arena desculpa o barulho mas enquanto uns estão lá dormindo descansando do evento da noite tem o pessoal da limpeza que fica aqui trabalhando pra manter tudo bonito e limpar a camisa da noite e aí ó pessoal treinando pra prova de tambores isso é o que acontece na parte da manhã ele sempre vem aqui aproveitar pra poder treinar mas o que acontece de fato gente nessa arena desde o início da noite que aquele palco fica repleto de pessoas ali dentro aonde ficam guardados os bois lá atrás daquele ferro tem os bois tem os competidores e o cara que apresenta é muito descolado e sempre conversa com o pessoal apresenta os competidores nome por nome sempre faz uma oração que é muito bonita chama a família toda que tá aqui na arquibancada pra orar junto com ele e é até emocionante eu cheguei a me emocionar dessa vez e depois soltam seus fogos e começam as competições até tarde e é muito legal realmente que tipo de competição tem de cavalo ah ontem teve uma que eu nunca tinha visto que é de cavalo e tem um nome diferente que eu vou ver lá e vou deixar aqui na descrição que eu nunca tinha visto que ao invés de estar montado no touro lá no boi ele tá montado num cavalo bem arisco e fica ficando em cima do cavalo e eu achei super massa essa também e tem a prova de tambores é isso que acontece aqui na Arema e pra quem nunca viu uma prova de tambores eu vou deixar um pouquinho aqui o diretor vai deixar as imagens aqui mas eu vou explicar rapidamente pra vocês existem três tambores tá que o competidor vem tem que passar pelos três tambores dar a volta sem derrubar o tambor assim como eles estão fazendo ali agora pode tocar no tambor pode tocar no tambor mas não pode derrubar o tambor tá vendo lá eles estão vindo dando a volta e no final quem fizer o menor tempo de chegada é o vencedor mas nessa arena gente meu povo tá edituado não tem só competição de cabal de boi e de competidores melhores do Brasil aí tem também shows muito bons normalmente tá eles tiram tudo depois da competição e vem o show dos grandes artistas pra todo o público em alguns locais é um pouco diferente primeiro tem a competição e depois dois dias depois tem o show mas no geral sempre tem shows muito bons e que atrai todo o público da cidade ali fica a área VIP área VIP área VIP área VIPona né olha uma curiosidade pessoal só na área VIP tem para-raio olha lá diretor péssimo gente eu morro de vergonha é mas é verdade só na área VIPona tem para-raio não brincadeira mas o para-raio ele protege tudo essa eu acho que sim espera os especialistas eles vão insistindo que me falem agora a gente vai caminhando lá pra outro setor que é muito interessante que eu quero mostrar pra vocês que realmente eu nunca tinha visto porque aqui vocês estão vendo gente tá vendo aquela moça ali ela tá num cavalo normal que a gente conhece né cavalo grande beleza agora a gente vai conhecer um setor aqui que nem tudo é daquele tamanho e é um setor que a gente queria mostrar muito tempo pra vocês é e a gente vai tentar conseguir uma entrevista com o proprietário eu nem sei se em alguma gravação de X como vocês viram essas pessoinhas que a gente vai gravar agora mas a gente vai mostrar tudo na íntegra aqui no canal o blog da florzinha e é uma sensação aqui no parque então fica aí eu sei que pode tá cumprido mas vamos com a gente estamos caminhando aqui está de dia amanhã umas nove horas mais ou menos e a Expor não é só à noite gente acreditem essa Expor e a todas as outras ela é um incentivo para os estudantes olha aqui ó eles estão visitando ou seja os colégios eles incentivam os alunos a virem a conhecerem o agro a conhecerem as empresas ou seja é motivo de estudo uma Expor em todas as cidades já preparando a nova geração para cuidar e se preparar nós estamos aqui na região sul do país e as crianças elas já são meio que preparadas para entrar nesse ramo tá então isso vem desde pequeno ontem eu vi umas criancinhas bem pequenininhas já aqui vendo tudo direitinho tendo a contato o primeiro contato com o animal isso não acontece em todas as cidades então é bem interessante o estudo é bem didático a pessoa tem prática na veia é vivenciado de fato por eles e eu acho que por isso que a região aqui do sul ainda progride muito nesse ramo desde pequeno eles já são voltados para esse ramo gente para você que pensa que a ramificação é muito grande do agronegócio né Flor por exemplo a gente conheceu lá no nosso trabalho que a gente trabalha vendendo refrigerante lá embaixo na arena a gente conheceu vários empresários que ficaram próximo da nossa barra e tinha um que falou que ele é rico fazendo inseminação em animal não existe só a criação né existe a procriação então hoje a procriação por inseminação já é bem difundida no nosso país não é de hoje e tem gente que vê muita zinheirinha com isso e eles estão indo tudo lá para onde olha só vão lá para o nosso setor que a gente quer mostrar para vocês chegamos na fazendinha a fazendinha tem coisas e curiosidades muito legais e que vamos mostrar agora para vocês as crianças do colégio estão indo vou deixar eles irem ali e a gente vai para o outro lado mostrar o que tem diferença aqui dentro da fazendinha bora lá diretor pessoal nessa parte aqui da fazendinha é um local que você fica como é que eu vou dizer para vocês assim bem relaxado tá é tudo feito para poder você se sentir muito bem aqui nessa parte da fazendinha tudo meio sensorial tem a parte dos estudantes de faculdade mostrando plantação semente essa parte da agronomia detalhadamente para os estudantes ah deixa eu te interromper tem um detalhe aqui que a gente chegou a gente falou assim a gente está num parque de exposições o que tem a ver dinossauro exposição de boi com esses dinossauro quem foi que botou dinossauro aqui a gente vai achar um dinossauro alguma coisa dinossauro aqui lá em cima também tem né meu bem lá em cima tem um grandão só que a gente descobriu uma coisa que aqui próximo numa outra cidade e aqui também na parte dessa cidade aqui tem o que meu bem um museu de paleontologia que quem sabe em breve a gente visita essa cidade e mostra aqui para vocês e é por isso que aqui na região tem essas figurinhas porque aqui bem próximo tem museu de paleontologia não sei ainda dizer para vocês a verdade da história tá se aqui tem um sítio arqueológico ou se teve o que que é mas quem sabe no dia que a gente for no museu a gente descobre e conta aqui para vocês no blog o fato é que existe realmente alguma coisa relacionada com dinossauros porque assim o que que teria a ver um dinossauro dentro de uma feira de exposição de vaquinha né aqui ficam umas carpas as chilapias as carpas gente está um pouco escurado porque o que que acontece desde o dia que a gente chegou aqui eu vou explicar para vocês está chovendo hoje está sim céu limpo mas quando chove todo mundo sabe aí que dá uma escurecida na água e por isso que a gente não está vendo eles nestidamente vamos agora para uma parte que eu gostei bastante eu particularmente sou muito fã de plantinhas vamos pedir silêncio agora para o diretor e para mim para poder vocês sentirem o que a gente está sentindo quando a gente entra aqui tá bom o que a gente Eu espero que vocês tenham conseguido sentir aí do outro lado também tudo que a gente sente quando a gente entra aqui nesse espaço, nesse jardim sensorial. É realmente muito agradável. Tem todos esses sentidos que estão escritos aí que vocês viram. E eu achei uma ideia sensacional, principalmente o pessoal que está visitando as criancinhas, eles já entendem muito bem o que é isso. E é interessante, gente, você vivenciar na pele isso. É, na verdade, o que se trata, né? É plantas específicas para aguçar os seus sentidos, né? Ali a gente tem o olfato, né? Que está bem cheiroso esse pedaço aqui. A água também remete a uma paz, a tranquilidade. Ali na audição, plantas que, conforme o vento bate, elas fazem um zumbido, né, irmão? Um barulhinho. A parte aqui da visão são plantas com flores, né? Enfim, uma ideia bem bacana, né? Aqui, eu acho que, não sei o que é, mas parece menta, muito cheiroso. Muito bacana a ideia. É. Eu vou tentar, quem gostou aqui, deixar na descrição o contato aqui, mas provavelmente está no Instagram. Olha aí, ó, que importância tem os colégios que eu sempre quis fazer isso, né? No meu colégio não tinha muito essa parte da prática, né? E eu acho isso muito importante. O aprendizado fica muito mais fixado na mente, né? E as crianças adoram, olha lá. Bora, florzinha. Bora. O que mais tem aqui? Bom, o que mais tem? Deixa eu explicar para o pessoal aqui, ó. As faculdades, elas também expõem aqui os seus estudos, né? Suas pesquisas e os alunos vêm aqui e demonstram isso aqui também na feira. Então, ó, bem bacana. Ali, se eu não me engano, é pra fazer, deixa eu pôr a cachaça, né? O lambique. E todo o estudo das plantinhas, né? Na faculdade, geralmente eles fazem... O que eu ia falando aqui são os experimentos que eles fazem, os estudos, os bichinhos. Olha, gente, isso é muito importante aqui, ó. Normalmente essas demonstrações, normalmente são feitas pelo pessoal do mestrado. Ali no outro stand também tem os meninos do mestrado, mostrando sementes. E é super importante, porque estimula os outros estudantes. Aqueles estudantes ali pequenininhos já vão se sentir estimulados e quem sabe... vai chegar nessa etapa, né? Vai chegar nessa etapa aí, super maneiro aí. É. Ali tá vazio agora, são os produtores locais. Ali eles produzem as cachaças artesanais, os queijos... Aipim. Aipim, manteiga... Palmito. Palmito, tudo. Só que tá vazio hoje, não tem ninguém ali, né? Não. Deixa eu ver, acho que tem um ali pra mostrar pra vocês. Deixa eu tudo local, pessoal. São produtores que fazem a colheita e trazem aqui pra feira pra mostrar. Isso aqui de noite fica cheio. Ali na frente é cachaçinha artesanal, aqui o queijo, aqui um pouquinho dos produtos, ó. Uma delícia, meu bem, porque essa boquinha nervosa aqui experimentou de tudo, ó. A gente tem um amigo aqui, ó, que fez... Isso aqui é cachorro artesanal, né? Posso filmar o senhor? Ó, como é o nome do senhor? Devair. Esse é o senhor Devair. O senhor é produtor local, o senhor Devair? Eu sou lá do... Eu tô conhecido de Autônia. Isso aqui tudo, essas maravilhas, o senhor que faz? Isso aqui tudo é a mercadoria que faz. Aí aqui nós temos a rapadura de mamão com coco, né? Uma delícia. É só dez reais. Hoje à noite vai estar em promoção. Dez reais da rapadura. Pessoal que não vê aí... A gente vai botar esse vídeo ao ar, tentar botar esse vídeo ao ar, ainda na data da feira, tá, pessoal? Pra vocês virem visitar. Essa aqui é a de Jaracatiá, ó. Jaracá? Jaracatiá. O que que seria? O que que seria? Isso aqui é um pé igual paineira, cheio de espinho. Aham. Aí dá um mamãozinho igual mamão. Aham. Só que ainda aproveita o tronco dele, ou então os galhos, pra tira a casca e o miolo dele é similar ao coco. Então ele fica com gosto, ele tem aparência de mamão e gosto de coco, é isso? Gosto de coco. Deixa eu dar uma olhada aqui pra mostrar pro pessoal, ver se o pessoal em casa já experimentou. Deixa nos comentários, pessoal, se na sua região tem isso aqui. Dez reais. E aí nós temos o amendoim. Esse aqui já é mais conhecido, né? De amendoim, né? Só que é o tipo de mapaçoquinha, amendoim moído, né? Uhum. E aí nós dá um ponto, que desde o melado até chegar a esse ponto é uma rapadura batida, entendeu? E ela fica macia, ela derrete na boca. Depois a gente vai tentar experimentar. Aí nós tem o meladinho, ó. Temos um meladinho. Dez reais também, pessoal. Isso aí é bom pra amemia e pra subir a imunidade do corpo. Então é um remédio natural, né? Um remédio natural. Aí depois aqui, ó, nós temos a cachaça. Essa cachaça aqui é amburana. Só que como eles convidaram eu me descobriram logo perto do início da Espolmo Arama, aí eu fiz esse adesivo aqui em homenagem à Espolmo Arama, né? E só que não tá curtido. Porque ela, se tiver curtido quatro meses na amburana, ela fica da cor dessa canela aqui, ó. Olha, legal. Essa daqui é pra ficar dessa cor. E a canela, ela fica da cor de uma Coca-Cola. Uhum. Ela vem curtida, ela fica igual uma Coca-Cola. Deve ser uma delícia mesmo, né? E essa daqui é a pura. E todos os produtos 100% natural. Isso aqui a gente faz uma bela de uma caipirinha, né, meu bem? Gente, obrigado por apresentar seus produtos. O senhor quer deixar seu contato? Na verdade, eu deixo na descrição pra quem quiser ou aqui no vídeo. Esse produto aqui, ele é tirado só o coração da Lambicard. É só o coração. A parte de cima que é o etanol, faz o álcool pra andar no carro, ou então faz sabão. Sabão? É. Ou só faz sabão de álcool. Ou faz... Eu só ando só do meu carro, esse álcool. É pouquinho a coisa que dá. E no fundo, o pessoal do Carnaval tá aqui. Ah, bacana. Obrigado pelas explicações. Eu vou deixar o contato do senhor aqui pra quem quiser. O senhor pode mandar isso pra outras regiões do país? Pode mandar no... Vai estar começando agora, mas no Paraná inteiro. Paraná inteiro. Obrigado, tá? E alguém aí que quiser comprar do Paraná pra levar, já foi pra Argentina, já foi pro Mato Grosso do Sul, já foi pro São Paulo. Inclusive, o Ratinho e o pai dele já tomaram dessa cachaça aqui, que foi o vice-prefeito de Autônico e levou lá pra eles. Então já é uma cachaça boa. E ela já ganhou um prêmio. Ela é uma das cachaças melhores do Paraná. Ó a premiada, pessoal. Ah, bacana. Mais tarde eu vou vir experimentar essa cachaça. Obrigado, tá? Bom, estamos chegando agora em mais um stand, né? Acho que eu acredito que vocês de uma faculdade. Vou ver se o pessoal consegue explicar pra gente do que se trata esse stand aqui, que eu já achei bacana. Deixa eu mostrar primeiro o que tem aqui, ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Vocês são da onde? Da união. É o par de uma dama. Aqui, né? É uma faculdade, né? É a universidade. A universidade, né? É a curso de engenharia agronômica. E o que vocês apresentam aqui na feira? A gente apresenta algumas coisas que a gente trabalha na universidade, com os alunos. Então a gente mostra aqui diferentes perfis de solo, como que é debaixo da camada do solo, né? Todos esses tipos de perfis diferentes. Então a gente, dentro da universidade, os alunos aprendem como que esse solo pode colaborar com os bons plantios. Aqui a gente mostra também diferentes tipos de feijão, né? Só para os alunos verem como existe uma variabilidade, como existe muita comida diferente disponível. E a gente, às vezes, só pensa no feijão preto ou no carioquinha, né? Gente, é verdade. É verdade mesmo. Olha a quantidade de variedade e eu falo como que Deus abençoa o nosso planeta, né? E tem muito mais, né? Aqui a gente mostra também um pouquinho como que se comportam, essa aqui é a lei do mínimo, né? Como que se comportam os fertilizantes. Isso aqui é uma explicação de que o mínimo de nitrogênio, potássio, fósforo, são suficientes para que a cultura tenha um problema, que a soja tenha um problema. E aqui é muito atrativo para os alunos os insetos, né? Esses insetos, eles estão presentes na labora, alguns são benéficos, alguns não são, mas é muito atrativo para eles. Então, dentro do curso de agronomia, a gente ensina quais são os perigos, como manejar esses insetos, como a gente pode estar lidando com eles, como eles podem ser nossos aliados, né? Então, basicamente, a gente está mostrando aqui, esse sistema de hidroponia, como cultivar plantas em solução nutritiva, né? Sem solo, em solução nutritiva. E basicamente, a gente vem mostrar só as coisas mais atrativas aqui do curso. Muito bacana. E como é o nome da senhora? Eu sou a professora Gleito. Gleito, a gente vai botar tudo lá no nosso canal, no blog da Florzinha. Eu achava que isso aqui era só um mostruário para pesquisa, né? Então, na verdade, aqui é feita uma pesquisa para ver qual o bichinho aqui que pode ser maléfico, né? Para as plantações, correto? Ou benéfico, né? Ou benéfico. Na verdade, a gente tem que parar de achar que tudo bichinho é ruim. Os bichinhos, eles podem contribuir bastante para a decomposição de matéria orgânica, que é essencial para deixar nutrientes no solo. Então, é pesquisa, mas é uma pesquisa aplicada. Os alunos, eles conseguem compreender isso. Deixa eu falar uma curiosidade aqui que aconteceu. A gente até colocou no story ontem, professora. A gente viu um bicho muito estranho que, particularmente, eu nunca vi. Depois eu vou mostrar o vídeo para a senhora aqui. Eu não estou vendo ele aqui. Tá. Não estou vendo ele aqui. Eu fiquei apavorado com ele. Estava na nossa barraca, a gente está acampado lá embaixo. E eu vou deixar aqui também uma imagem para vocês verem que bicho foi esse. E um bicho enorme. E eu acho que aquele bicho era um bicho mutante, que veio de outro planeta, entendeu? Porque ele estava super dotado pelos comentários que eu já vi no canal. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a sua gentileza de ter proporcionado para a gente aqui um pouquinho da sua explicação, do seu conhecimento. Eu acho que o nosso público vai gostar bastante. Né, Frazinha? Mostra aqui rapidinho, diretor. Tenta ver se a câmera dá para mostrar. Primeiro? Ah, gente, é parecido com o bicho que a gente viu antes. Eu sei, eu sei. Olha, que é como se fosse um microscópio, né? É uma lupa. Uma lupa, né? Uma lupa. É parecido com o bicho que eu vou mostrar para vocês aqui na imagem. Obrigado, professora. Não, não. Não, não. E aí, Frazinha? Vamos para onde agora? É... Eu não aguento, mas vamos lá. A gente vai mostrar... Ah, a gente vai mostrar agora uma parte que eu falei lá no início do vídeo que disse que ia mostrar para vocês, que era interessante. Lembra que eu comentei assim, está vendo aquele cavalo que é grandão? Então, bora conhecer coisas agora pequenas que tem aqui na Expo Morão. Bom, adorei a entrevista com a professora. Eu gosto muito de aprender. O aprendizado é uma coisa que fixa. É, assim, só voltando um pouquinho, gente, que eu não tive tempo. Porque é muito conteúdo, é muita coisa para falar. É, assim, se para vocês aí do outro lado é muita informação, para mim também é. Porque eu tenho que conhecer uma coisa inovadora na minha cabeça e ainda tenho que passar para vocês. A gente, como estava lá falando e entrevistando o moço da cachaça, ele falou uma coisa muito interessante que eu não sabia e que eu fiquei assim, ó, de queixo caído. É, rapadura de... sem ser de cana, com outras frutas, com outros aproveitamentos de outras plantas. Para mim isso não existia, foi demais. Eu adorei saber que é possível. Ou seja, tudo na natureza a gente aproveita, a gente consome. É Deus do maravilhoso. É isso que eu queria falar. Vai, diretor. Gente, aqui ele já, antes de começar a feira, ele já vem aqui e faz uma pequena plantação como demonstração. Aqui a gente está numa plantação de girassóis. Ali nós temos, para quem nunca viu, tá? Ó, girassol. Ali, seu nome é uma plantação... Olha, eu falo que é de quiabo. O quiabinho ainda não saiu. Mas quem estiver aí vendo o vídeo e souber do que que é, porque não tem nenhuma placa dizendo o que é. É... Certeza que é quiabo. Pode ser que seja de quiabo. E aqui... Aqui que eu acho que é soja. É, eu acho que aqui é quiabo e aqui é soja. Não tem, eles não botaram a plaquinha aqui para a gente... É, parece que é quiabo, tem até florzinha. E aqui é soja e milho. Quando a gente chegou aqui, pessoal, como a florzinha falou, estava chovendo muito. E essas plantações, quando a gente chegou aqui, estavam desse tamaninho. Assim, ó. Piquitinha, cotoquinha. Em quatro dias, elas chegaram nesse nível aqui, ó. Em quatro dias de expo... Uma semana de exposição, Minto. Uma semana de exposição. Não, é... É... É uma semana que a gente já está aqui. E uma semana com as chuvas... Olha como cresceram. Então é isso, ó. Só para dar um... Para vocês não se perderem aqui com a gente. Está no... No stand de venda, a Expo e Moarama. No stand aqui de pequenos animais. E aqui é onde o pessoal das faculdades... Vem expor aqui suas pesquisas. Né? Aqui tem uma. Ali é a outra faculdade. Que a gente mostrou para vocês a professora explicando. Hoje ele está bem movimentado. O pessoal está aqui trazendo os estudantes para conhecer. E agora, para a gente finalizar o vídeo, uma parte que a gente esperava bem. A gente tem duas curiosidades nesse final. Tá? Então fica aí, já. Fica aqui com a gente. Tem duas curiosidades. Uma já está ali que a gente já vai mostrar. E a outra a gente vai mostrar em seguida. Vamos? Então, eu falei para vocês já dos animais que tem aqui na exposição. E todo mundo viu aí que eles são grandes. Enfim. Né? E ali, gente. Não sei se vocês já estão observando. Já estou mostrando aí para vocês. São pequenininhos. Ou seja, não tem só aqueles cavalos grandões. Não tem só aqueles bois que o pessoal monta, que são enormes. Tem animais pequenos. Então, aqui são os mini animais. Olha só que bacana. São pôneis. Não, eu não falo de ser pônei. Um pônei, não? A gente não sabe ser pônei. A gente vai saber daqui a pouco, então. Ali, eu sei que é cabritinho, né? Mini cabritinho. Mini cabritinho também. Ah, deixa eu falar uma curiosidade. Deixa a Filozinha falar. Essa meninona aqui, quando nós chegamos aqui... Não, porque ela é a meninona. Não é essa daqui? Está preenho. Qual? Ah, não lembro. Tinha uma menina dessa aqui? É, essa aqui mesmo. Essa meninona aqui, estava preenha quando nós chegamos aqui. E ela teve, gente, olha aqui atrás. Esse mini do mini... Mini do mini. Cabritinho. E aqui, pessoal... Bom, não sei. A gente está em dúvida ali qual que teve filhote. Mas, enfim, teve um mini do mini... Ovelhinha, cabritinho, não sei o que é. A gente vai tentar pegar cada bichinho aqui. E esse aqui, ó, bodezinho. Pequenininho também. Olha, até os coelhozinhos são mini, pessoal. Aqui, ó. Tem uns grandes aqui no meio. Olha que gracinha. Vocês lembram daquele comercial do Toy, gente? Esse boizinho aqui. Olha aí, eu vou filmar a frente dele aqui para vocês verem. Mini boizinho. As crianças gostam muito dessa parte aqui. Olha aqui, gente. Que bonitinho. Cuidado, perro. Ontem ele vai fazer uma chifrada, né? Ai, eu filmei. Ai, gente. Eu estava lá, tive que sair correndo. Gente, dá vontade de levar para casa. Olha só. Parece aqueles ursinhos de pelúcia. Olha, gente. A mãe já olhou para mim, a mãe. Ih, já nasce andando, já nasce e não comer sozinha. Ah, bônus. Está ali atrás, ali, ó. Para de mostrar. Não vou mostrar agora, não. Está ali, está ali. A gente ficou bem emocionada quando viu, porque a gente achou que a gente só iria ver em outro país, né? É. Apera com isso. Você vai falar. Como prometido para vocês, desde o início do vídeo, que eu disse que eu ia mostrar uma curiosidade. Gente, eu achei que eu ia ver esse bichinho só quando a gente viajasse para o exterior. ou para o Chile, ou talvez na Argentina também acho que o tem, lá na parte fria. Mas, quando eu cheguei nessa exposição, me deparei com ela. Olha ali. Uma lhama, gente. Lhama, 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 lhama. Gente, incrível. Na verdade, essa faculdade aqui... É a Unipar. A Unipar, ela trouxe dois exemplares aqui. Tem um outro, mesmo assim, ali atrás, pessoal. Olha lá. Meu bem, você viu? Eu chamei, ela veio, deu um beijo na câmera. Você viu? Que legal. Gente, é muito diferente quando você vê um bichinho assim, que não é do nosso cotidiano, não é do nosso país e eles são muito receptivos. Não é a primeira vez que ela vem falar comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da surpresa do vídeo, da apresentação da exposição. Que um dia vocês tenham a oportunidade de vir. E... O que mais, diretor? Mais alguma coisa? Só isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like. Comenta bastante. Ah, é. Comenta. Faz comentários. Ó, eu quero comentário da bó, porém. Eu quero comentar da bó. Eu quero ver quem vai ganhar o prêmio aí. É. O prêmio não. Só o mérito de ter acertado. Porque o prêmio eu queria ganhar aqui ao Vivo e a Cores. Isso é tudo que a gente vive. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Como prometido pra vocês, é mais uma das curiosidades aqui da Expo Uruarama. Essa pesquisa aqui de quantas sementes tem nessa abóbora gigante. Eu fui dar uma pesquisada e o nome dela é abóbora menina. E esse aqui é o prêmio, gente. Pra quem adivinhar quantas sementes tem nessa abóbora. E eu, Rosinha, já dei o meu palpite. Na verdade, eu dei dois palpites. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quantas sementes vocês acham que tem nessa abóbora. Vamos ver quem vai acertar. Vai deixar no final, na descrição, o resultado, né? É. No domingo vai rolar esse sorteio. E eu vou deixar aqui nos comentários depois também. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.